RKA4JL – Olá, tudo bem com você? Você vai assistir agora a mais uma aula de Ciências da Natureza. Nesta aula, vamos conversar sobre a curva de aquecimento para a água. Uma curva de aquecimento mostra o comportamento da temperatura de uma substância pura ou de uma mistura em relação ao calor recebido por ela. Aqui, neste caso, estamos vendo o diagrama de uma substância pura, que neste caso é a água. Neste diagrama, temos a temperatura no eixo y, que neste caso está medido em graus Celsius, e o calor fornecido à água no eixo x, que neste caso está sendo medido em quilojoules. Vamos dizer que temos 18,0 gramas de gelo e que nosso objetivo é calcular o calor total necessário para transformar esses 18 gramas de gelo, inicialmente a menos 25 graus Celsius, em vapor de água a 125 graus Celsius. Então, estamos começando com o gelo a menos 25 graus Celsius. Sendo assim, primeiro precisamos aquecer o gelo até 0 graus Celsius, que é o ponto de fusão da água, ou seja, quando o gelo derrete. Então, em nossa curva de aquecimento, vamos aqui do ponto A ao ponto B. Para calcular o calor necessário, precisamos usar a equação q igual a mcΔt, onde q é o calor adicionado, m é a massa do gelo, c é o calor específico do gelo, e Δt é a variação de temperatura, que é a temperatura final menos a temperatura inicial. Estamos tentando calcular q. Sabemos que a massa do nosso gelo é de 18,0 gramas. O calor específico do gelo é igual a 2,03 joules por grama graus Celsius. E a variação de temperatura, sabemos que é a temperatura final menos a temperatura inicial. A temperatura final é 0 graus Celsius, e a temperatura inicial é menos 25. Portanto, temos 0 menos 25, que é mais 25 graus Celsius. Realizando o cálculo, os gramas serão cancelados, os graus Celsius também serão cancelados, e com isso, teremos que q é igual a 9,1 vezes 10² joules. Nossa resposta está correta, e tem apenas dois algarismos significativos, mas também poderíamos escrever 0,91 quilojoules, que também estaria correto. Agora que o gelo está a 0 graus Celsius, sabemos que ele vai derreter. Então, vamos ir do ponto B na curva de aquecimento até o ponto C. E para calcular quanto calor é necessário para derreter o gelo, precisamos saber o calor latente de fusão do gelo, que é igual a 6,01 quilojoules por mol. Sabendo isso, precisamos descobrir quantos mols de gelo temos aqui. Para fazer isso, pegamos a massa de gelo, que é 18,0 gramas, e dividimos isso pela massa molar do H₂O, que é 18,0 gramas por mol. Os gramas serão cancelados, e realizando o cálculo, vamos ter 1,00 mols de gelo aqui. Aí, multiplicando isso por 6,01 quilojoules por mol, temos que os mols se cancelam, e a nossa resposta vai ser 6,01 quilojoules. Agora que todo o gelo derreteu, temos água líquida, e em nossa curva de aquecimento, vamos aquecer a água líquida de 0ºC até 100ºC, que é o ponto de ebulição da água. Ou seja, vamos ir do ponto C ao ponto D na curva de aquecimento. Para calcular o calor adicionado, usamos a equação Q igual a mcΔt novamente. Sendo assim, temos que Q é igual a... A massa ainda é 18,0 gramas, mas o calor específico agora mudou. Afinal, uma vez que temos água líquida, precisamos usar o calor específico da água líquida, que é 4,18 joules por grama graus Celsius. E para a variação de temperatura, a temperatura final é 100, portanto temos 100 menos zero, que é igual a mais 100 graus Celsius. Ao realizar o cálculo, os gramas se cancelam, os graus Celsius também, e aí descobrimos que Q é igual a 7,52 vezes 10³ J, e isso é igual a 7,52 quilojoules. Assim, chegamos ao ponto D na curva de aquecimento, e agora estamos no ponto de ebulição da água. Dessa forma, o calor que adicionamos agora vai transformar a água líquida em água gasosa. Ou seja, indo do ponto D ao ponto E, estamos fazendo uma mudança de fase. Precisamos saber o calor latente de vaporização da água, e isso é igual a 40,7 quilojoules por mol. E já sabemos que temos 1 mol de H₂O, portanto basta multiplicar 40,7 quilojoules por mol por 1 mol. Os mols se cancelam, e realizando o cálculo, chegamos à conclusão que é necessário 40,7 quilojoules de energia para transformar a água líquida em água gasosa, ou vapor. Agora, vamos aquecer a água gasosa de 100 graus Celsius até 125 graus Celsius. Ou seja, vamos do ponto E ao ponto F na curva de aquecimento. E para descobrir quanto calor precisamos adicionar, vamos usar novamente a equação Q igual a mcΔt. Dessa forma, temos que Q é igual à massa, que ainda é 18,0 gramas, vezes o calor específico, só que agora do vapor, que é 1,84 joules por grama graus Celsius, vezes a variação de temperatura, que é 125 menos 100, e isso é mais 25 graus Celsius. Os gramas se cancelam, os graus Celsius se cancelam, e realizando o cálculo, chegamos à conclusão que Q é igual a 8,3 vezes 10² joules, ou 0,83 quilojoules. Finalmente, depois de ter feito tudo isso, precisamos somar os valores calculados. Ok, a gente foi inicialmente do ponto A ao ponto B na curva de aquecimento, certo? Mas agora vamos pensar apenas na variação no eixo horizontal, ou seja, na quantidade de calor em quilojoules. Então, indo do ponto A ao ponto B, chegamos a um valor igual a 0,91 quilojoules. Do ponto B ao ponto C, temos isso aqui, que é mais 6,01 quilojoules. De C a D, temos essa variação aqui no eixo horizontal, que corresponde a mais 7,52 quilojoules. De D a E, tivemos essa grande distância aqui, que corresponde a mais 40,7 quilojoules. Finalmente, de E até F, calculamos que isso aqui é igual a mais 0,83 quilojoules. Aí, somando tudo isso, chegamos a 56,0 quilojoules. Essa é a quantidade de energia em forma de calor necessária para transformar 18,0 gramas de gelo a menos 25 graus Celsius em água gasosa a 125 graus Celsius. Agora que fizemos isso, vamos pensar sobre as inclinações das diferentes linhas em nossa curva de aquecimento. Primeiro, vamos olhar para a linha que vai de B até C, e também para a linha que vai de D até o ponto E. Ambos os segmentos de reta representam mudanças de fase. Indo do ponto B até o ponto C, estamos indo de um sólido para um líquido. E do ponto D até o ponto E, estamos passando de um líquido para um gás. Como a inclinação de ambas as linhas é zero, isso significa que, à medida que você adiciona calor aqui no eixo X, a temperatura não se altera, ou seja, não muda. Portanto, durante uma mudança de fase, toda a energia é usada para interromper as forças intermoleculares que estão presentes, e elas não aumentam a temperatura. Portanto, não há aumento de temperatura durante uma mudança de fase. Olha aqui do ponto D ao ponto E. Durante esse processo no gráfico, nós convertemos nossa água líquida em água gasosa. Assim, à medida que o calor é adicionado, toda essa energia é usada para quebrar as forças intermoleculares entre as moléculas de água, separar essas moléculas de água líquida e transformá-las em moléculas de água gasosa. Aí, só depois que as moléculas de água líquida são convertidas em moléculas de água gasosa, é que vemos a temperatura aumentar novamente. Aí, do ponto E ao ponto F, tudo está no estado gasoso e vemos um aumento de temperatura. Agora, vamos comparar a inclinação da reta, que vai do ponto A ao ponto B, com a inclinação da reta, que vai de C a D. Observando essas linhas, a inclinação da linha que liga o ponto A até o ponto B é um pouco mais acentuada do que a inclinação da linha que liga o ponto C até o ponto D. O motivo para as diferentes inclinações tem a ver com os diferentes calores específicos. De A a B, usamos o calor específico do gelo, que é 2,03 joules por grama graus Celsius. De C a D, usamos em nosso cálculo o calor específico da água, que é 4,18 joules por grama graus Celsius. Quanto mais alto o valor do calor específico, mais energia é necessária para elevar a temperatura de uma substância em uma certa quantidade. Então, vamos tentar comparar aqui esses dois. Vamos dizer que a gente queira aumentar a temperatura do gelo em 25 graus Celsius. Vamos pensar sobre essa diferença aqui no eixo Y. Teríamos que aplicar apenas uma pequena quantidade de energia para fazer o gelo aumentar sua temperatura em 25 graus Celsius. Agora, vamos pensar nessa mesma variação de temperatura na água líquida. Portanto, se a gente tentar aumentar a temperatura da água líquida na mesma proporção, ou seja, 25 graus Celsius, vamos ter que adicionar mais energia. Sendo assim, no eixo X, temos que colocar mais energia para realizar a mesma variação de temperatura. E isso se deve ao fato de que a água líquida tem um calor específico mais alto. Já que pode ser um pouco difícil de ver nesse diagrama, vamos pensar em colocar um pouco de calor em uma substância aqui. Eu vou desenhar uma linha horizontal e, em seguida, tentar realizar uma certa variação de temperatura. Então, eu vou desenhar uma linha vertical. Esses dois vão me dar uma reta com uma inclinação. Agora, vamos dizer que estamos tentando realizar a mesma variação de temperatura. Eu vou desenhar essa distância Y aqui da mesma forma que antes. Mas, agora, temos um calor específico mais alto. Portanto, é preciso mais energia. Sendo assim, essa distância X vai ser maior. E quando aumentamos a distância X, percebemos que a inclinação diminui. Resumindo, quanto maior for o calor específico, menor será a inclinação da curva de aquecimento. Espero que você tenha compreendido essas ideias aqui. Mais uma vez, eu quero deixar para você um grande abraço e dizer que eu te encontro na próxima.